Fala galera, excelente noite pra você de sexta-feira. Fim de semana tá chegando, sextou aqui na TV Assembleia e o Sporting Pauta tá no ar agora, claro, pra falar de tudo que vem por aí. E amanhã tem Série C, nove e meia da noite na Arena das Dunas, América recebendo o Botafogo da Paraíba. Qual é a equipe que o técnico Tiago Cavalho vai colocar em campo? Porque na quarta-feira tem o segundo jogo da final. No domingo tem o ABC, 18 horas no Frasqueirão, recebendo o Botafogo, esse de Ribeirão Preto, Botafogo Paulista. Marquiori continuando com os problemas do DM, as cobranças pelo resultado e tem até protesto e torcida marcado pra amanhã de manhã no CT, no treino do sábado. É, vamos repercutir aqui a reviravolta. A gente já falou rapidinho do pote guarda para o Rajdós, mas tem a palavra do presidente Suede Rusk. E vamos falar também da taxa, né, que o América vai ter que pagar a federação por ter virado SAF. SAF, o programa está no ar agora, claro, contando com a sua audiência também na TV e no YouTube. Edmo Senadino, boa noite pra você. Boa noite, Márcio, boa noite a todos os nossos telespectadores, você que nos honra, você que nos para na rua, que comenta sobre o programa, a gente sempre fica muito feliz. Muita gente tem parado você assim, ó Edmo, bem que você disse. Ixi, é o que eu mais escuto. E eu sou muito sincero em dizer a vocês, isso não me dá nenhum orgulho, nenhuma soberba, porque futebol eu digo todo dia. Não deixa você em grandão, não. Não, já abaixa os grandão que tem aí. Já abaixa os grandão que tem. Malik, você vê eu repetir esse quase carma todo dia. No futebol as coisas mudam diferente, as coisas mudam muito rápido, né. Daqui a pouco o ABC começa a vencer e de novo o povo que está concordando hoje comigo começa a discordar. É assim que é o futebol. Agora esse final de semana, um América mais aliviado, logicamente. Menos pressão para esse jogo de amanhã, com o Botafogo da Paraíba, nesse horário maquiavélico, esse horário absurdo. Só que não, eu estava com saudade de um jogo de nove e meia da noite, não sábado. Eu não sei o que, Marlon, imagina, não tem uma coisa assim. Eu estou brincando. Sim, é porque você, se não estivesse brincando, é porque você não vai escrever ainda depois de jogo como eu. Mas é isso, o América mais aliviado, sem dúvida nenhuma, e o ABC sob essa pressão enorme. Sob essa pressão enorme que, não sei, para dar a minha opinião hoje, eu acho, pode haver uma reviravolta ainda, mas eu acho que não tem mais clima para Fernando Marchiori continuar no ABC. É tanta coisa que a gente fica sabendo, né, Mário? Que a gente não pode dizer, externar, porque a gente não pode provar. Eu não tenho comprovante, eu não tenho... Além de interferir em muitas pessoas, o que circunha. Muito, muito, interfere muito, pode prejudicar muitas pessoas, do que a gente fica sabendo. Mas é uma pena, é uma pena que o ABC tenha chegado a esse ponto, o ABC tenha chegado a esse limite. Mas, quem sabe, ainda pode haver uma reação. Quem sabe se com a volta das vitórias as coisas se aquietem. Quem sabe o treinador até mude um pouco o seu comportamento com a volta das vitórias, porque a derrota provoca tudo de ruim. A pegada do programa está nessa. Eu já tinha separado, inclusive, as imagens da reapresentação. Pode colocar que ontem foi a reapresentação do ABC e a gente segue nesse comentário, né, Elio? Porque você falando da sequência de vitórias que pode ser, de derrotas que pode ser quebrada, né? Quebrada. De partidas sem vencer. Lógico. A partir do domingo, dois jogos importantes. Botafogo e Ribeirão e quarta tem América, né? Sem dúvida. A partir de uma virada de chave, a partir de volta das vitórias do ABC, a gente sabe que o caráter das pessoas não muda, mas o comportamento ameniza, né? Se tem jogador insatisfeito, pode passar a não ficar mais. O jogador começa a ter confiança nele novamente, pode voltar a render melhor. Isso é muito importante. Não é só para o Marquiori. É bom para o ABC, Flamengo. Para o jogador do ABC readquirir a confiança perdida que precisa numa competição tão longa como essa, Marlon. Agora, ontem, o departamento médico do ABC, Edmo, que virou uma constante agora, seria tão bom. Não vou bater mais essa tecla, não. Se tivesse desde o início. Mas, enfim, está tendo uma atualização quase que diária do DM do ABC. Ontem, o departamento liberou, mas liberou só para a transição. Richardson, não sei se Afonso, mas Richardson, Léo Ceará e Júnior Todinho. Para a transição. Quer dizer que esses jogadores ainda não contam no domingo. Se liberou ontem para a transição, para domingo não vão ao campo. Não dá para jogar. Você vê o quanto o Richard devia estar estourado, devia vir jogando já no sacrifício há tanto tempo, né? Porque, de repente, ele fica de fora e já fica de fora de duas partidas seguidas. Um cara que a gente sabe que é um leão de dedicação e que não gosta de ficar fora de jogo, que eu conheço de perto o Richard praticamente desde menino. Enfim, Malik, é isso. O Botafogo de Ribeirão Preto é uma equipe que começou bem a competição, deu um tropeço ou outro, mas é uma equipe de respeito, é uma equipe que vai dar muito trabalho ao ABC, principalmente na situação que o ABC se encontra. Claro, Edmund, deve ser difícil até para a comissão montar uma equipe titular, mas a gente vendo a última equipe que entrou em campo, que foi contra o América, que é aqueles jogadores que praticamente a gente sabe que não tem problema. Claro. Se o Marquiori quiser repetir, ele pode. Mas vamos levar em consideração os atletas que ele tem em condição e não estão no DM. Dá para montar um time para garantir uma vitória, que é importante em casa. O Wallace joga? Para quem quer ficar? O Wallace está liberado ou ainda está machucado? Eita, boa. Deixa eu tentar procurar. Porque eu vou falando enquanto você olha, porque o ABC tem um ótimo time. O Wallace também está na transição. Pronto, é o quarto que foi liberado para a transição. É um jogador que faz muita falta. Eu queria um jogador como o Wallace, eu queria um jogador como o Júnior Toddynho, eu queria um jogador... Aí tem essa questão do Tony Anderson. O Tony Anderson vai continuar à disposição do técnico Fernando Macchioli depois desse ponto? Antes de eu entrar no estúdio, a gente entrar no estúdio aqui, eu consultei a assessoria do ABC. Porque, gente, de ontem para hoje, a Rádio Itatiaia de Goiás, ela teve acesso, com certeza, com fontes do próprio Ministério Público Goiano, de um comprovante de um depósito, uma transferência de 30 mil reais da esposa de um dos principais articuladores, é Bruno Lopes, se eu não me engano. Bruno Lopes, é Bruno Lopes. A esposa de Bruno Lopes, 30 mil na conta do Tony Anderson. Mas, oficialmente, o clube está se baseando nisso. Malick, a atualização, a última, foi aquela nota de quarta-feira, porque, de ontem para hoje, ele não deixou, até então, de ser somente citado e está à disposição normalmente. Então, veja bem, Malick, esquecendo esse caso aí da... Tony Anderson começando no banco de novo. O Tony Anderson, aí o Fernando Macchioli tem jogador de meio campo, tem o Tony Anderson à disposição. Lucas Tocantins. Tem o Lucas Tocantins, que é um meio atacante, pode fazer beirada, pode fazer meia. E tem todos os volantes, já inteiros, para jogar. Tem o Elton Reis, tem o Daniel, tem o Hebelin. Enfim, não pode, não tem como essa história, não tem como ficar repetindo essa história. Ah, aqui, eu tenho dificuldade. Não tem, o ABC tem um time pronto. Tem substitutos à altura para o Richardson. Se o Afonso já volta, é mais um reforço para a defesa. Você tem os dois alas, o Daniel Vansan e o Márcio Zevedo. Você tem os dois alas, Gedeiroso e Alemão. O Márcio Zevedo preferiu improvisar um do que colocar o Gedeiroso. Pois é. É esse tipo de mudança que o torcedor, às vezes, não entende, né? Eu não entendo, sinceramente. Muito bem, gente. E claro, sobre o ABC, a gente vai trazer mais detalhes na segunda-feira, esperando essa questão toda aí do jogo contra o Botafogo de Ribeirão e a sequência do Márcio Zevedo. Ah, detalhe, né? Torcitos organizados, às vezes, é, eu entendo a pressão, a chateação, mas ao mesmo tempo eu pondero, porque eu já vi isso aqui em outras oportunidades, né? Sim. De ir para treino e dependendo, abre ou invade treino ou abre um espaço para ter uma conversa. É muito ruim, né? Não, isso é inadmissível. Eu acho que espaço de trabalho de treinador, de jogadores, não deve ser invadido por torcida. O lugar de torcedor reclamar é no estádio. Aí ele vai para o estádio, leve sua faixa, faça seu protesto, dentro dos limites da razualidade, sem violência, faça seu protesto, grite o que acha que é certo, mas interferir em treinamento ou partir para a violência ou qualquer confronto, para mim, isso aí é um absurdo que não pode ser admitido. Infelizmente, a gente sempre teme que isso possa acontecer, porque a intolerância está tomando por conta desse país. Demais. Gente, vamos falar do América aí, esse jogo, amanhã, 9h30, contra o Botafogo da Paraíba, que tem jogadores conhecidos, o último é o Jailson, viu? Jailson que saiu do ABC, está lá no Botafogo da Paraíba, técnico Tiago Carvalho, não dando pistas, se repete o time que começou o jogo contra o ABC, se mescla, se alguns que eram titulares, aí eu vou falar especificamente, Bruno Pernissola, Edson Silva, Elvinho, falar em Elvinho, gente, abri um parênteses muito importante, viu? E nesse mundo hoje, qualquer pessoa quer pegar algo para servir de pedestal, ou de, perdão, de bengala, de muleta, Elvinho está passando um momento muito delicado, o filho dele internado, isso a gente só veio tomar conhecimento ontem, já vem de dias, de mais de mês, e dessa última internação, parece que há mais de 10 dias, o filhinho dele, de um ano, está internado. Toda solidariedade, todos os nossos votos aqui do pessoal da TV Assembleia, meu, de Ed, de equipe, que é difícil demais, né? É difícil demais. Daí, o rendimento de um cara profissional, não imagine não, o jogador é ser humano, né, gente? Não é fácil não, você, numa situação como essa, é muito difícil você ter uma mínima de concentração para poder fazer aquilo que você faz bem. Eu tenho certeza, Amália, que Deus o livre tivesse acontecido isso, acontecendo comigo, com você, ou com qualquer profissional de qualquer área, o rendimento não é o mesmo, não tem a condição de ser o mesmo. Eu, inclusive, escrevi um texto ontem no meu blog, uma mensagem para Elvinho, mas com aquela certeza de que sempre, sem saber o que se passava, sempre imaginando que alguma coisa estava toldando, alguma coisa estava atrapalhando o rendimento de Elvinho, que aquele Elvinho não é o que a gente está acostumado a ver, né? É. E aí, jogador bom não desaprende a jogar. É verdade. Vamos ouvir o Vini Guedes, é o volante do América, é, o Tiago Carvalho veio, conseguiu trazer o Vini Guedes lá do Caxias, e desde que ele chegou, vem sendo titular. Será que é mantido? Vamos ouvir. Toda vantagem é importante, não é mais se tratando de um clássico, sabendo que a gente vai jogar fora de casa, né? Então, foi muito importante a gente ganhar, ter essa primeira vitória, né, ter essa vantagem para o jogo da volta, mas a gente segue focado. A gente sabe que tem mais de 90 minutos aí para a gente conseguir o objetivo. A gente sabe que é todo um processo, né, dessa adaptação com o professor Tiago, do método de jogo dele. Então, como tu falou, jogo a jogo eu acho que a gente está crescendo, a gente está se adaptando bem, e o importante é estar melhorando, né? Jogo a jogo está evoluindo nas partes que a gente tem que evoluir, potencializar o que a gente tem de bom. Então, cada jogo a gente está crescendo mais, então isso que é o importante. Fica melhor para a gente trabalhar, sabendo que a gente vem de um resultado positivo, principalmente se tratando de um clássico, de uma final, né? Então, com certeza a gente leva com uma virada de chave aí para que possam vir as próximas vitórias. É sensacional poder jogar com a casa cheia, que nem foi ontem, né? Sentir essa energia da torcida. É um jogador a mais dentro de campo, né? Sei que é clichê falar isso, mas realmente aqui acontece isso, né? Da torcida empurrar a gente, ainda mais eles tratando que a gente estava com o jogador a menos, eles também seguraram a onda junto com nós. Então, é muito importante o torcedor estar do nosso lado nessa fase, né? Tanto na Série C como no estadual também. Tá aí, Edmo, o Vini Guedes, e aí falando do time do Thiago Carvalho, o que é que você faria, Edmo, se fosse o Thiago? Tem esse jogo de amanhã que precisa pontuar, porque nos duas primeiras rodadas perdeu da Série C, mas também tem quarta-feira o ABC na final. É uma boa pergunta, Malik. Eu não sei se ele... Eu não vejo material humano aqui que eu pudesse dar uma mudada para o América se tornar mais ofensivo. Se o Alvinho não estivesse atravessando esse problema, certamente ele seria titular, ele seria meu quarto homem de meio campo, seria meu terceiro homem de meio campo, e eu sacuderia o Alex para o lado direito da defesa do América, que eu ainda não gosto do Matheus Ludic. E se você me perguntar, eu ainda sou mais a dupla formada por Jean-Pierre e Edson Silva do que Jean-Pierre e Everton Senna. Eu acho que combina mais. Eu não... Não sou o costume, não, é viver tanto tempo... Mas eu não senti falhas no... Pelo contrário, teve aquele passe que ele deu de quase gol da equipe do Amazonas, mas é uma jogada absolutamente natural que acontece com o Luiz Pereira, aconteceu com o Marinho Pérez, aconteceu com qualquer... com o Luizinho, com o Toninho Cereza, com qualquer jogador. Luiz Gustavo, no jogo passado, fez aquele recuo. Pois é, todo bom jogador comete seus erros. E o Edson Silva é um baluarte no jogo aéreo, um cara que se posiciona muito bem, é um líder muito importante, um líder silencioso muito importante. Eu, sinceramente... Então, era isso. Mas para esse jogo... Não tem problema com o Wallace Pereira Bucano, que ele está fora só do clássico, né? Para esse jogo, o Marinho, que eu tenho a sensação, é que ele vai manter o mesmo time. Eu acho que ele vai com os três volantes que fizeram um bom jogo, né? Não foram meias avançadas, mas foram, de certa forma, deram uma boa ligação ao América, né? Porque era um jogo muito difícil, muita pressão. Talvez a desenvolvimento, a desenvoltura, o desenvolvimento seja maior ainda nesse jogo. E os três atacantes. E vamos ver. E vamos ver. E vamos ver. Vamos ver também essa questão... O América, recentemente, virou SAF, né, pessoal? E aí houve uma atualização na... Muita gente repercutindo em rede social e tudo mais. Eu vou começar primeiro dizendo que não é exclusividade daqui, para não dizer que eu estou sendo vilão, essa coisa toda. É, não é exclusividade daqui, CBF cobra, e aí os outros estados que têm clubes que estão migrando para SAF também está cobrando. Por exemplo, a Federação Cearense cobra 400 mil reais. A pernambucana é 180 ou é 160, se eu não me engano. Mas em compensação, desculpa, Mário, a Cearense ainda não recebeu de ninguém, que ninguém virou SAF lá. Tá certo, tá certo, é. Mas lá já tem. Já tem. Quando a CBF baixou, a Cearense já cobrou. E aí, coloca aí na tela a questão das novas taxas da Federação, que praticamente não teve reajuste de nada em outras taxas. Houve só ali, no terceiro ponto, eu vou ler para quem está em casa, conversão em SAF num valor de 120 mil reais. E aí o torcedor ficou uma brava só, essa coisa toda. É, a gente não entende, né, Mário, porque essa ingerência das federações até nisso, né? A pergunta que eu vi mais foi a seguinte, tá, tudo bem, está cobrando, mas assim, aí esse dinheiro vai ter uma finalidade, tem um motivo, porque as demais taxas, registro, transferência, tem uma, esse dinheiro é só por pagar, né? Essa é a pergunta, essa é a pergunta, esse dinheiro vai ser utilizado em quê? Vai ser utilizado numa premiação de campeonato potiguar? Vai ser utilizado numa ajuda a um clube que está em dificuldades? Vai servir para tornar uma competição de categoria de base mais atraente, mais cuidadosa, mais longa? Infelizmente, nada disso acontece. Essas taxas absurdas são cobradas, porque todas essas taxas eu acho absurdo. Um time pagar 50 mil para virar profissional é demais. Qual é o time? Quem tem condição? Não sei que apareça um milionário para botar um time de futebol. Essas taxas são absurdas, inscrição de jogador, tudo isso era para ser muito mais barato, era para ser muito mais baixo, até porque a CBF tem dinheiro demais dos patrocinadores. A nossa federação tem um monte de patrocinadores que ele chama de parceiros, mas é patrocinador, se está aparecendo a marca ali, o cara está pagando, certamente que está pagando, não é de graça. E todo esse dinheiro a gente não vê ser revertido para o bem do nosso futebol. A FNF gasta com o quê? Com uma taça no final do ano. E o que mais? As arbitragens é ele que paga, né? Mas dá renda. Dá renda, isso é. Não cai com nada. A FNF, as federações não caem com nada. Não existe uma recuperação de estádios, uma preocupação com a recuperação de estádios, não existe absolutamente nada. Enfim, se eu fosse falar disso, eu ia passar o ano todo. Muito bem. Quem falou muito lá em Potiguar, claro gente, segunda-feira a gente vai trazer todos os detalhes de América e Botafogo da Paraíba, que é amanhã, nove e meia da noite, na Arena das News. Suede Husky, conhece? Isso. Presidente do Potiguar do Corrões Novos, ele concedeu a entrevista à CIDES TV, falando da reviravolta, que conseguiu, e o Potiguar se livrando do rebaixamento. Vamos assistir um trecho. Com a decisão de ontem, a gente fica feliz e seguir todo o nosso planejamento que a gente está fazendo para 2024, o clube não parou, então é você tirar um elefante em cima das costas. Na realidade, isso tudo tem que ser, são decisões gerenciais, decisões administrativas que você tem que tomar, primeiro entender a denúncia que foi feita, verificar se realmente teria possibilidade de sair vencedor e recorrer, fazer a defesa, no caso, sair recorrendo como a gente fez até o STJD. Então, isso, obviamente, para você chegar ao STJD, você tem que contratar, fazer uma contratação de uma assessoria jurídica de ponta, você não pode simplesmente chegar e dizer, ah, não, vamos contratar qualquer pessoa aqui. Então, acho que a primeira decisão nossa foi escolher um advogado especialista em direito esportivo, um advogado que tem toda a experiência e uma devoção ao direito esportivo em vários anos, o doutor Kleber. Então, essa foi a primeira escolha, nosso primeiro ponto, porque o que é que é mais barato? É contratar um bom advogado ou ter que jogar novamente e ainda ter o risco de cair, né? Então, a partir do momento que a gente entendeu que tinha condições de sair vitorioso, a primeira decisão foi de, realmente, contratar uma assessoria jurídica compatível com a realidade que se apresentava para o portuguar. Até pela votação de ontem, a gente vê que cada um pensa de uma forma, né? Como você citou aí, saiu 3 a 2, a gente considera até 4, né? Porque a procuradoria votou pelo arquivamento do processo, mas no direito são interpretações, por isso que há um pleno, né? Para não só uma pessoa votar. Então, a gente, obviamente, fazia conta, fazia planejamento para, caso se desse errado, a gente formar uma equipe novamente e disputar esses dois jogos. Muito bem, Edna, a gente já tinha mencionado a reviravolta, mas não tinha trazido a palavra aí do portuguar de Mossoró. Claro, comemorando e a gente fica à expectativa de analisar. Próximando, vou até prometer aqui um contato com o pessoal do Alicrim, para saber como é que eles estão vendo tudo isso, né? Pois é, Mário, que eu já me manifestei sobre esse desgastante, esse desgastante acontecimento, esse enlameado acontecimento ao nosso campeonato portuguar. Um time que usou vários jogadores de forma irregular, de forma imprudente, de forma, eu diria, amadora, infelizmente, vai para o STJD e vence a questão. É coisa que a gente não compreende, infelizmente. Infelizmente. E esperar, Edna, já teve o apito desse fim de semana, né? Será que amanhã o Thiago vence a primeira na Série C e o domingo o Marquiora, encerram essa sequência amarga que está complicando a vida para ele lá? Sem dúvida nenhuma, Mário, que essa é a torcida do povo portuguar, do povo portuguar do América, do povo portuguar do ABC. E ninguém, ninguém de sã consciência torce contra si. Então, por isso, nós torcemos pelos nossos times do Rio Grande do Norte, a gente espera a recuperação dos dois e que possamos, quem sabe, prosseguir sonhando com a América na Série B e com a ABC, se não na Série A, mas se mantendo com folgas. Porque eu estava, rapidinho, eu estava dando uma olhada nos anos anteriores, sabe? Nos anos que nós participamos, nós sempre estamos muito abaixo, sempre escapando no sufogo. É fugindo da zona, né? Fugindo da zona, 2003, 2014. Enfim, eu gostaria de ver uns anos, a gente com mais folga, com mais respeito do resto do Brasil. Muito bem. E a gente volta segunda-feira, meu povo, com mais um Esporte e Pauta aqui na TV Assembleia. Valeu! E a gente volta. 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 E a gente volta.